Os plays do forró, o piseiro do sertão E é noite que eu quero sair Saí com a mulherada, tomaram a gelada No meio da mulherada eu me sinto um gavião No forró, o rato, o pé, sai com a mão na mão E é noite que eu quero sair Saí com a mulherada, tomaram a gelada No meio da mulherada eu me sinto um gavião No forró, o rato, o pé, sai com a mão na mão Eu sou poseiro, boto, boto pra quebrar Quero um rebeijo na boca, tchaca, tchaca, enxerga No meio da mulherada eu me sinto um gavião No forró, o rato, o pé, sai com a mão na mão Eu sou poseiro, boto, boto pra quebrar Quero ver beijo na boca e tchaca, tchaca, entregar No meio da mulherada eu me sinto um garrião No forró, arrasta o pé e sai com o mar na mão E eu quero sair, sair com a mulherada Tomar uma gelada, no meio da mulherada Eu me sinto um garrião No forró, arrasta o pé e sai com o mar na mão E eu quero sair, sair com a mulherada Tomar uma gelada, no meio da mulherada Eu me sinto um garrião No forró, arrasta o pé e sai com o mar na mão Segura meu amigo Nivaldo, pode balançar E é de noite que eu quero sair Sair com a mulherada, tomar uma gelada No meio da mulherada, eu me sinto um garrinhão No forró, rato, pé e sair com uma na mão E é de noite que eu quero sair Sair com a mulherada, tomar uma gelada No meio da mulherada, eu me sinto um garrinhão No forró, rato, pé e sair com uma na mão Eu sou poseiro, boto, boto pra quebrar Quero ver beijo na boca, tchaca, tchaca, entregar No meio da mulherada, eu me sinto um garrinhão No forró, rato, pé e sair com uma na mão Eu sou poseiro, boto, boto pra quebrar Quero ver beijo na boca, tchaca, tchaca, entregar No meio da mulherada eu me sinto um gavião No forró, arrasto o pé e saio com o mar na mão E eu quero sair, sair com a mulherada Tomar uma relada No meio da mulherada eu me sinto um gavião No forró, arrasto o pé e saio com o mar na mão E eu quero sair, despedida No meio da mulherada eu me sinto um gavião No forró, arrasto o pé e saio com o mar na mão Segura o meu amigo Braz, canta do porto aí, pode balançar Segura o Rodinez Parceiro João Braga aí Eita menino, sai daqui, é pra Juliana Pode balançar Os plays do forró, o piseiro do sertão Segura o Emanuel Diga eu não posso Que não vai conseguir Que tudo acabou Que o sonho já passou E vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Deus está contigo Que estendendo a mão Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado Vem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o som do céu cair Vem por ele desprezado Nem que o mundo Vem por ele desprezado Nem que o fim Deus está contigo Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Segura meu parceiro Raimundo É pra você Não diga não posso Que não vai conseguir Que tudo acabou Que o sonho já passou Que vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Deus está contigo Que estendendo a mão Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o som do céu cair Nem que o mundo vira reço Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Nem que o mundo vira reço Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só conseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Isso é o play do forró, meu patrão Pode balançar Galera aí da beira do garrão Olha Eita meu patrão Isso é o play do forró Embora sim Os plays do forró O piseiro do sertão Pode balançar Desilusão Uma decepção Coração partindo Lágrimas Lágrimas que cai Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa Mas eu vou com a solidão Vou sumir daqui Eita safoneiro Eita meu parceiro Fernando do forró Não é mil Chega pra cá Chega pra cá Meu patrão Canta esse modão Comigo Deixa comigo Galera Os play do forró É só enxerga e derramar Vamos lá Desilusão Desilusão Decepção Coração partindo Lágrimas que caem Uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir No mundo de dor Vê tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Valeu, esplê do forró Valeu, meu parceiro Fernando Forra Zanil Tamo junto, meu patrão Os plays do forró O piseiro do sertão Eita, minhas Pode beber Que o esplê do forró Tá chegando Segura a galera Do Ginipap Meu amigo Lourivan É pra você, meu patrão Estou aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tão quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso que eu vivo Sofrendo e chorando Sofrendo por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, choro, choro A dor desse amor O amor de uma bandinha Que foi e me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Puxa, meu patrão Pode balançar Segura a galera É de canto do corpo Pode beber Vamos chegando É assim Estou aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Sofrendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim É assim ó Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor O amor de uma bandinha Que foi e me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Aê paixão Aê paixão Pode beber Se você não me quer vermelho Se você não me quer vermelho Seu silêncio me maltrata Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só eu sou Jogo fora os meus sentimentos E se estiver em outro Que custa dizer A verdade eu sei que dói Mas tem que entender Todo tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É usando Mas se um dia você me ligar E chorar Pedir o meu perdão Tô nem por um milhão Tô nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Tô nem por um milhão Tô nem por um milhão Não tem dinheiro que apague essa traição Segura o piseiro, meu parceiro A daí eu tô um show de lajado Novo rapaz Os plays do forró O piseiro do sertão Se você não me quer Bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só eu sou Jogo fora os meus sentimentos E se estiver em outro Que gostar dizer A verdade eu sei que dói Mas tem que entender Todo tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorar pedir o meu perdão Tô nem por um milhão Tô nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Tô nem por um milhão Tô nem por um milhão Não tem dinheiro Que apague essa traição Chama no piseiro Meu parceiro de rodo teclas Alôzou pro meu parceiro E te birejo o carro Rapaz Te ver com outra pessoa Que não era ele Trocou o meu amor Que era todo seu E mas agora eu vejo Que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito Por você não dá E você conseguiu fazer Ou deixar que te amar Eu sei que eu posso sofrer Mas uma hora passa Sofrimento passageiro Num instante acaba Eu conservo todo esse amor Quem sabe de usar Não quero ver você sofrer E pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Eu quero ver você sofrer E pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Eu só fui me apaixonada Isso é os play do forró Falando de amor Alanzão pro meu pai Raimundo, rapaz Tamo junto, meu velho Zé Henrique Vaqueiro Pode balançar Te vi com outra pessoa Que não era ele Os plays do forró Te dei o meu amor Que era todo o seu O piseiro do sertão Mas agora vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito Por você não dá E você conseguiu fazer Eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer Mais uma hora passa Sofrimento passageiro No restante acaba Vou conservar todo esse amor Quem sabe de usar Não quero ver você sofrer E pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Pra não me arrepender Não quero ver você sofrer E pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Alôzão pra galera De posto fiscal, rapaz Meu parceiro Zé Carlos Forrozão, pegada quente Tamo junto Os plays do forró O piseiro do sertão Os plays do forró O piseiro do sertão Reais e de produções Isso é os plays do forró O piseiro do sertão É, tem gente aí Mas eu não tô descalço de fim Ninguém vai no rumo Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar visão Deixar a TV ligada Só pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai confiar Se a porta bater E o cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Lorena Machado é o nome dela Nossa patrocinadora, rapaz É, tem gente aí Mas eu entro descalço De fininho Ninguém vai me ouvir E se você me permitir Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor Bastinho pra não acordar Visão, deixar a TV ligada Só pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai confiar Se a porta bater E o cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais